Para preparar a massa, a massa a gente vai misturar todos os ingredientes. Então nós temos aqui a farinha de arroz, farinha de linhaça, vou pegar um bol por gentileza, farinha de arroz, farinha de linhaça, polvilho doce, goma xantana, que é essa daqui, o sal, que é a nossa batata doce, fermento e a água. Vamos misturar todos esses ingredientes para fazer essa quiche. Então vamos lá. Então primeiro a gente junta todas as nossas farinhas. Vocês vão ver que massa delícia. Que facinho de fazer, né? Água xantana. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou diluir o nosso fermento na água. Então aqui eu tenho a quantidade certinha e aí eu já vou diluir para ficar sem aqueles gruminhos. Nossa água lembrando a temperatura. Nada de temperatura muito quente, senão a gente mata os nossos bichinhos que vão fazer com que ele fermente. Agora é só misturar bem. Vamos diluindo. Enquanto isso, já vamos colocar aqui o sal. E a batata doce. Essa batata doce, como a gente fez, cozinha com água, com casca, tá? A gente não desperdiça essa casca. Essa casca é riquíssima em fibra solúvel, ajuda na digestão. Então é importante a gente comer casca também. Todo mundo acha que a casca joga fora. Não, a gente tem que fazer isso. Tem que comê-las. E aí a gente vai fazer o quê? Acrescentar o nosso fermento diluído na água morna. E misturando. A gente vai misturar com a mão, tá? Para vocês verem como ela é facinha de fazer. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Abre, por favor. Então eu vou colocando aos poucos. E mexendo. E eu vou sentindo também a textura para ver se eu vou colocar realmente tudo aqui, viu gente? Lembrando da batata, se ela estiver muito úmida, você não vai precisar colocar todo o líquido. Então vamos trabalhar essa massa. E essa massa, ela tem o nosso fermento, né? O biológico seco. Você não precisa deixar ela fermentar. Que é uma massa, a gente quer uma massa de torta. Então ela vai fazer o cozimento, ela vai crescer toda no forno. Então ela também acaba sendo até rápida por conta disso. Então ó, segura e aperta a massa. Prontinho. Agora é só trabalhar um pouquinho ela. Para ela ficar bem uniforme. Ficar a batatinha espalhada para todo lado. Prontinho. Olha que linda a nossa massa. Agora vamos colocar na forma. A forma que a gente vai usar, forma de quiche. Que é essa forma toda caneladinha. Então essa daqui, de tamanho 22. Tá no tamanho ótimo. A gente vai fazer o quê? Centraliza. Como essa massa, ela não tem a necessidade de gelar. Como as massas de torta normal, que a gente, as normais que a gente vê por aí. Por quê? Porque as massas de tortas e quiches, normalmente, vem uma concentração grande de manteiga. Essa nossa não tem. Então o que acontece? A manteiga, ela precisa ir para a geladeira. Porque ela fica molinha, conforme a gente trabalha. E aí ela precisa firmar, né? Quando ela gela, ela fica firme. Para poder ir para o forno. Como a nossa massa, ela não é a base dela de gordura. Ao contrário, ela é pura fibra. Então a gente não tem necessidade de deixá-la gelada para poder levar ao forno. Então a gente já pode fazê-la direto, desse jeito mesmo. Então já vamos colocar. E aí a gente vai, ó. Conforme vou apertando, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Eu aperto e vou trazendo. Então do meio, vou trazendo para a ponta. E aperto ela. Ela vai ficar bem altinha. E aí, ó. Vou trazendo e ir para a borda, subindo a massa. Vamos deixar uma cavidade boa para a gente colocar o nosso recheio de palmito. Essa massa aqui, ela rende bem, viu gente? Dá para uma torta também. Se quiser, dá para deixar ela uma de 24 a 25 centímetros tranquilamente. Dependendo da espessura que você queira. Se quer ela mais grossa, mais fina. Aqui eu vou deixar, ó. A massa altinha. Que beleza. Achei, abre bem. Prontinha. Essa massa é muito saborosa. Vocês podem usar até mesmo para fazer um pãozinho também com essa massa. Fica muito boa. Porque ela fica fofinha. Prontinha. Prontíssima. A gente não pré-assa essa massa. A maioria das tortas, as quichas, muita gente gosta de pré-assar. A gente não vai. A gente vai fazer o recheio, colocar nela e levar direto ao forno. Então agora, hora do recheio. Para isso, vamos precisar, vamos ligar o fogo. Deixar o foguinho baixo para o médio. E vamos refogar no azeite o alho. Colocar o alho, o alho e a cebola. Para dar sabor ao nosso palmito. Começar a pegar a cor, jogar o palmito. Esse palmito que a gente está usando é o palmito em conserva. Mas caso você tenha um palmito fresco, delicioso, cozinha ele na água e corta em cubinhos. Fica maravilhoso, tá gente? Mas, como a gente sabe que não é todo lugar que nós encontramos, então pode usar o palmito em conserva. Cortado em cubinhos. Qualquer tipo, justara, açaí, o que vocês tiverem aí disponível. Então, refogando esse palmito. A gente vai agora colocar, a gente vai deixar ele, esse palmitinho levemente cremoso. Para isso, a gente vai pegar a araruta ou um outro tipo de amido, pode ser até a fécula de batata sem problemas. E aí nós vamos diluir umas duas colherzinhas ou uma colherzinha só de água. Só para dar uma leve cremosidade no nosso palmito. Prontinho. Então aqui deixa eu refogar só um pouquinho mais. Agora eu já vou aumentar. A panela já estava quentinha, então cozinha rápida. Pronto. Aí agora a gente coloca essa araruta. Araruta, muita gente não conhece, mas é uma raiz típica aqui do Brasil. E antigamente você a encontrava com muito mais facilidade. Hoje a gente já não encontra tanto. Mas ela é um parente aí da batata, da mandioca. Aí agora a gente vai colocar, isso aqui são ervas de Provence. Então é uma mistura de várias ervinhas secas, que dá um sabor, um aroma delicioso. E por último, para dar uma corzinha, vamos colocar um pouquinho de azeitona. Para quem gosta, uma azeitoninha preta. Ou até azeitona verde. Prontinho. Agora vamos colocar o nosso recheio na nossa torta, para poder assar. Nossa, o aroma aqui está um espetáculo, gente. Está muito bom. Gabi, me ajuda aqui, por favor. Aí você segura, a gente só vai colocando. Olha, ela tem a cremosidade da Araruta aqui. Já vê que o recheio é puro palmito. Para quem ama, obrigada. Para quem ama, uma torta de palmito. Olha que delícia. Eu gosto de deixar o palmito mais soltinho, ao invés de deixar ele todo prensado, que fica mais bonito a nossa torta. E agora, para finalizar, a gente vai colocar uns tomatinhos em cima, porque esse tomatinho ele vai assar, vai ficar delicioso. Então, a gente vai, olha, só enterrar em cima da torta. Muito bom. Aí coloca do jeito que vocês quiserem, né? Quem gosta de muito tomate pode caprichar. Quem gosta de pouco, coloca só para fazer uma decoração. Então, a gente tem que pensar que quando a gente faz uma montagem de torta ou de bolo, tem que pensar no nosso, quem vai comer, cortar um pedaço, tem que ter todos os ingredientes que tem na receita, né? Porque é a coisa mais desagradável quando a pessoa corta um pedaço de uma torta e não acha, no caso, não acha o palmito, porque está tudo jogado de um lado da torta. Então, tem que deixar ela bem homogênea. Prontinho, ó. Usamos todo o tomatinho. Pode polvilhar, se quiser, com um pouquinho mais de ervas. E as azeitoninhas pretas, que eu deixei reservado para isso. Fica lindo. Super saboroso, né, gente? Não basta ser bonito. Tem que ser gostoso. E saudável. Prontinho. Agora vamos levar ao forno. Obrigada, né? 180 graus. Ele vai ficar, esse ele fica em torno aí de meia hora, 40 minutos, tá? Dependendo do forno de vocês, ok? Mas 180 graus a 200, ele vai ficar uma delícia. Prontinho, gente. A nossa quiche de palmito está pronta. E já deu uma leve esfriadinha para a gente poder desenformá-la. Vou pegar um vidro aqui para ajudar, que ela é de fundo removível. Então, a gente vai colocar. Pronto. E agora, a gente vai transferir para um prato. Olha que linda que está. E a gente faz uma decoraçãozinha. Coloca no entorno dela. Tá linda. E tá aqui a nossa quiche de palmito, feita com uma massa de batata doce deliciosa.